Boa noite gente, eu não vou poder estar presente para a apresentação deste trabalho Então vai ser por vídeo que eu vou fazer minha apresentação Até para eu não ficar sem a metade da nota Desculpa a qualidade, que não vai ser tão boa Eu tentei reservar as câmeras com mais ou menos uma semana de antecedência Para ficar melhor e tudo mais na apresentação Só que vocês conhecem como é conseguir câmera no IESB Não conseguir, então foi o jeito que deu para arrumar O nosso trabalho vai ser sobre a Editoria Brasil Que como todos sabem, é uma editoria bem generalizada O Brasil num todo, pode, dependendo da época, vai abordar diferentes assuntos Igual no caso da crise hídrica, pauta para o Brasil Porque tem que ser assuntos que estejam com âmbito nacional Então crise hídrica, dengue, agora aí está a questão da superbactéria Então até para exemplificar, peguei aqui uma edição do Correio Do dia 1º de junho agora, segunda-feira Que mostra, por exemplo, da superbactérias É o caderno Brasil do Correio Então, é notícia de âmbito nacional A outra notícia aqui sobre Edson Zenóbio, que é o jornalista publicitário Então, sobre tudo mais É isso aí, atualmente a superbactéria é o assunto da Editoria Brasil Então, falando num conceito geral, a Editoria Brasil é isso A respeito dos fotógrafos, teve toda uma história para a gente estar conseguindo essa entrevista Por meio do meu pai, eu consegui o contato com o Gervásio Batista Que alguns devem conhecer, ele tem uma história muito bonita aí dentro da fotografia Ele fez aquela foto do Juscelino Kubitschek Na época ele fez para a revista Manchete, foi capa da revista Da inauguração de Brasília, que o Juscelino Kubitschek está com um chapéuzinho novo Que tem até a foto aqui Algumas fotos dele Tem três fotos aí No caso, a... Aí a primeira é ele atualmente, ele não gosta de comentar a idade dele Mas dizem que ele já está caminhando para os 90, né? Aí a segunda é a da capa que eu citei E uma é ele no Vietnã Porque ele foi um fotógrafo, ele já fotografou desfiles De Miss Copa do Mundo Teve fotografia de guerra Então ele tem muita história para contar Então ele não pôde fazer essa entrevista Mas lá dentro do STF mesmo A gente acabou chegando no nome do Anderson Schneider Que também é um nome bem conceituado dentro da área Mas atualmente ele não está em atividade Ele não se sentiu por problemas pessoais Não se sentiu motivado a fazer essa entrevista E então ele me passou o telefone do Beto Barata Ele que... Pegando aqui o currículo dele, né? Um pouquinho Ele começou a carreira no Correio Folha, Estadão, Veja A revista Caras Entre outros veículos aí de muita importância Aí eu também tive uma conversa informal com ele Para a gente conseguir alguns tópicos aí Do que foi pedido no meu trabalho, né? A respeito da profissão, cotidiano, dia a dia E tudo mais E também a entrevista completa a gente conseguiu com o Thiago Maroca Maroca porque ele disse que nunca vi um fotógrafo com esse nome Maroca Então ele adotou esse sobrenome aí, né? Como se fosse um codinome dele Thiago Maroca Ele que conseguiu a entrevista para a gente Ele é mais da área freelancer, né? Ele até comentou que a gente quer um sonho de Ele está entrando na área do fotojornalismo em específico É um objetivo que ele tem de vida Mas ele ainda não alcançou Ele que concedeu essa entrevista Então juntando essa entrevista As conversas com o Gerbazio, com o Anderson E com o Beto Barato A gente vai fazer uma síntese E os meninos aí, o Otávio e o Rafael Vão estar passando para vocês aí Alguns aspectos aí da profissão Que a gente conseguiu com as entrevistas, né? Saiu um ranking aí, né? O Sainte não é tão conhecido Mas eles falam um dos 10 fotógrafos mais influentes E eu gostei do ranking porque Eles falaram 10 nomes Em segundo aparece Sebastião Salgado, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que não entende muita coisa de fotografia Como no meu caso, por exemplo Pelo menos já de nome eu já ouviu falar Quem foi Sebastião Salgado, né? Dispensa eu falar aqui os prêmios, obras que ele teve E na sétima posição apareceu, né? O Gervasio Batista Então como eu já conhecia Sempre tive um contato com ele, né? Eu gostei muito desse ranking E por estar aparecendo esses dois nomes Então eu vou falar aqui, né? Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês O primeiro aparece o Araquem de Alcântara E segundo o Sebastião Salgado E terceiro o Chico Albuquerque Em quarto, Geraldo de Barros Em quinto, Tomás Parcas Em sexto, Germão Lorca Em sétimo, Gervasio Batista Em oitavo, J.R. Duran Nono, Eduardo Salvatore Em décimo, Walter Fimo Antes de aparecer aí A listinha com os dez nomes Não sei se vai ficar legível Mas é essa lista Então é isso A sequência do trabalho aí Fica por conta do Otávio e do Rafael Boa noite pra vocês Até mais Tchau Tchau Tchau